olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 172 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um tão primeiramente aqui eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui para começar eu faço uma duas três correntinhas está para virar então aqui eu conto um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto alto aqui nesse mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos altos uma correntinha aqui nesse mesmo lugar mais três pontos altos ok aqui eu vou pular um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto alto 23 pontos altos uma correntinha e novamente mais três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui para terminar eu conto 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto ok a segunda carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 12345 correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo 12345 entre um leque e outro bem aqui nesse espaço um ponto baixo 12345 no meio do leque um ponto baixo aqui no meio do leque um ponto baixo aqui no meio do leque um ponto baixo aqui no último pontinho faço um ponto baixo ok então a carreira a seguir eu faço uma duas três três quatro cinco correntinhas viro aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo ok ok aqui pra terminar eu faço duas correntinha um ponto alto aqui no ponto baixo um ponto alto aqui no ponto baixo agora é só voltar à primeira carreira fazendo três correntinhas viro aqui bem nesse espaço vou fazer aqui meu leque três pontos altos uma correntinha três pontos altos ok aqui assim tá então aqui ó aqui tem um leque embaixo então fica fácil de saber é aqui então você pula esse espaço e no próximo tá e aqui você faz o leque aqui três pontos altos uma correntinha e três pontos altos aqui um um leque então aqui no último você vai pular uma duas aqui na terceira terceira correntinha um ponto alto ok é só fazer essa carreira em diante então é isso se você gostou já deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí